A Avenida João 23, zona leste da capital do estado do Piauí. E aqui homens armados chegaram aqui no Banco do Nordeste e olha só, colocaram explosivos em alguns caixas eletrônicos. Várias pessoas esperando o atendimento aqui ao banco e aí a resposta, vamos ver aqui com as pessoas, o que que disseram pra senhora? A senhora veio aqui ao banco pra ser atendida, disseram o que? Só manda a gente aguardar. Não informaram nada? Não informaram nada, não informam, a gente tenta conversar com ele pedindo alguma informação que a gente tem que saber mesmo de certeza se eles vão atender a gente ou não porque nós moramos na zona rural de José de Freita e ninguém não pode ficar aqui também o dia todo nesse sol, né, e sem receber... Geralmente quem é atendido aqui são pessoas que moram no interior? Isso. Não falaram que aí aconteceu uma tentativa de assalto, não? Não, não falaram. Ali tem dizendo na porta que tem um aviso dizendo assim, sistema fora de área. Isso, isso, eles só mandam a gente olhar, né, na porta e mandam a gente aguardar. A senhora é de onde? Dos Tucuns. Dos Tucuns, fica aí no município de quê? De Zé de Freitas. Zé de Freitas, vem aqui pra ser atendida e vai voltar pra casa sem ser atendida. Sem ser atendida. E disseram o que pra senhora? Porque disseram que é só pra gente aguardar. Não tem informações porque eu tô chegando agora. Mas é informação de que coloca na bananinha mesmo. Fortaleza vai emitir uma informação oficial. Fortaleza, né? Isso. Só Fortaleza? É possível, sim, pelo menos é a informação que a gente tem até o momento. E o Chicão é o gerente do? Da agência João XXIII, mas a gente vai aguardar o posicionamento de Fortaleza. Banco Nordeste, Avenida João XXIII, tentativa de assaltos. Colocaram sim dinamite em alguns caixas aqui, na lente, e estão na tela da TV Antena. Tchau, tchau. Tchau.